Emerson Romarinho aí, oficial, mandando salve aí pra garotada aí do Sub-20 que joga amanhã a final lá na Arena Corinthians. Vai segurando o bonde, tá na pista, o final não ir, tá querendo na Sub-20, pode ir pra moleque doido, não deixamos a desejar. Pode ir pra quê, três, quatro, cinco, zero, não, eles vão levar, porque o bonde tá na pista, não deixamos a desejar. Pode ir pra moleque doido, é nós Corinthians, amanhã na Arena Sub-20, é nós que... Ah, velho, cê é monstro, Caju! Meu nome é Thiago Bom Pindia, eu tenho 30 anos. Ah, tipo assim, na rua meu convivendo foi há quatro, cinco anos, mas já tive várias casas, né, mas as companheiras nunca davam certo, então eu tô resolvendo agora sentar sozinho, né, mano, que o Guedes e o Jabá, os moleques, tá ligado, passa aqui direto, mano, tá ligado? Eu falei pra eles, aí, não muda, seja sempre vocês mesmos, mano, caso que aí, o mundo gira, entendeu, mano, vocês nunca podem se esquecer disso, mano. Não lembro se era o Jabá e o Guedes, não lembro o que que era, eles estavam te fazendo uma rima brincando, né, mano, aí eu comecei também, tipo, brincando com eles, né, mano, eu disse, caralho, moleque, cê manda bem, aí, nesse, começamos, 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 aí, quando foi ver, o bagulho explodiu de orelha, eu sabia, aí, agora não é de paz. Manda aí, mãe! Eu queria saber o porquê de tudo isso, acho livre preconceito, mas que saco cheio, o bagulho é igualdade em qualquer situação. Eu vi alguns vídeos meus, mas você vê que o bagulho tava expandindo, né, mano, e logo, logo tem os lançamentos também, né, mano. Molequeada, preste atenção, vai estudar pra ter uma profissão, porque o bagulho é louco, esse mundo é difícil, a conta é trabalhar pra ter o serviço, é estudar pra ser alguém na vida, porque moleque doido, crime não compensa, não se ilude, nesse louco mundão, o certo é trabalhar pra ser sempre bom.